A minha equipe é São Martinho do Campo, um grande, bem fiquista, glorioso. Este é o país real, este é o país real. Em nome da direção do Sporting do Campo Nosso, muito obrigado pela sua presença. Isto não é uma ficção, as pessoas são assim. Eles a tiros têm que matar! Obrigado ao Liga dos Últimos, que hoje está aqui presente no Campo dos Jogos, Sporting do Campo, Vila Boa de Tires. É convivido, é bom, é bom, é bom de 300 mil. Olha para isso! Olha para isso! Os estádios são assim, os dirigentes são assim, os treinadores são assim. Este é que é um canal jeitoso, sim senhora, bom trabalho para a RTV. Olha que daqui só sai tiro agora, dispara muito. As vantagens é um gajo, tem que ser maluco. Vamos ao golo! O guarda-redes, se for ser agora, tem que ter uma pancada. Não foi para não, foi roubado! Isto é uma maluqueira. Eu vi aqui uma bola andar no palco, o que é que eu vi? O que é que eu vi a bola andar no palco? Dois minutos, campo, um clara-redes, zero! Quando o bicho mexe, é sempre bom, não é? Vai! Monuz, monuz rouxs, rouxs, rouxs o rrrl'd Pri hôl de organizing, eu me vuelvoLAUGHS Monuz, monuz, rouxs, rouxs, rouxs o rrrl'd All isso changing, eu vou trasrapar Monuz, monuz, monuz... GOLHO!